Corrente que não quebra, não envergue, não arrega Fico ligada quando entram na minha frente Tamo tomando espaço que é nosso, sai da minha frente Não me embarrera, fique na sua e não se meta com a gente Na rota do objetivo então Vejo o descontrolado perder a razão Mal vem de papo furado que seu caô tá manjado Eu sou Camila e tu respeita a rima do meu irmão É do nosso jeito, a chapa é preta Transformado o gueto com o poteu de uma caneta Papo reto, nem sempre lógico Inimigo ri pra testão psicológico Se liga rapá, olho gordo não consegue enxergar Desunido tamo fudido, ninguém vai prosperar Vejo falsidade aliada ao egoísmo Fugitivo do coletivo no individualismo Não me sinto só, tô no coletivo Militante ativo, mantendo o sonho bem vivo Vivo minha cabeça, sigo minha conduta Sem me teleguiar por nenhum filho da puta Dizer que me odeia é fácil, diga quem tu ama Despedida do Bush ou a vitória do Obama Quer ver a molecada se vestindo bacana Só quando tão de fuzil na trincheira de Posama O crime tirou da lama, deixou a família em coma O jogo que tem tráfico envolvido não tem soma Então toma, sente o drama Vai brincando de andar todo enfeitado igual palhaço americano Viajando na balada até tomar um baque Batei de frente com menoca, alma cheia de crack A fala tem sotaque Nem sempre que se tem pra oferecer é chiclete, bala bombom, refri e chocolate O bagulho é doidão, nego aborta missão Depois que maldito dinheiro vem na mão Faz quem é de irmão, muda de opinião Querer ser malandro é coisa de bundão Eu tô aqui vivendo a vida real, real vida Comigo mesmo sendo leal, inativa Pisando na cabeça do traíra Desorientado que se perde na própria mentira Corrente que não quebra, não envergue, não arrega Fico ligada quando entram na minha frente Tamo tomando espaço que é nosso, cada minha frente Não me barreira, fique na sua e não se meta com a gente Na rota do outro, objetivo então Vejo o descontrolado perder a razão Mal vende papo curado, se seu caô tá manjado Eu sou caminho e tu respeita a rima do meu irmão O cara pálida tem medo de nós, longe de nós E treme com a potência da voz e não impede o crescimento Nascido na favela, cria dela, vivo nela, por isso não falta sentimento Aqui aprendi não carregar embrulho Tô ligeiro e não durmo no seu barulho Quem não tem valor tem preço Não tenho tudo o que desejo, mas o que já vem eu agradeço Às vezes sem verba, mas sempre com verbo Tentando entender o mundo moderno Que deixa famílias vivendo no inferno Plantando a semente do bódio interno Não será eterno, enquanto houver indignação Sei que a luta não é em vão Lágrima, sangue e suor Ação! Sem pretensão, mas ligado no compromisso Sei que o plano é pra fuder os pretos e se orgulham disso De um povo omisso, domesticado Anestesiado, calado, parado Mal informado, sendo entubado pelo que vem na TV O RIS é a marca de um povo que não lê Já é, sem meu valor Disseminado eu venho por onde meu trabalho vou Vem a tempestade, depois a bonança Envolvido com uma causa, seguro com confiança Convicção Fechadão com quem vem do sofrimento Sei a qual time pertenço Não me falta argumento do seu desabafo Só veio bafo Não abalou nem embranquece minha identidade aço Corrente que não quebra Não envergue, não arrega Fico ligada quando entro na minha frente Tamo tomando, choque é nosso, cada minha frente Não me barreira, fique na sua e não se meta com a gente Na rota do objetivo então Vejo um descontrolado perder a razão Mal verde, papo curado, se seu caô tá manjado Eu sou Camino e tu respeita a rima do meu irmão Eu sou Camino e tu respeita a rima do meu irmão